Uma hora sem delicado Você pega e despreza Não devia até despertar Ajoelhar a novena Dessa coisa que me ativou Pela sua grandeza Nosso único ato Disso tenho certeza Princesa, surpresa Você me abraçou Serpente, nem sente Em mim entendo Senhora, agora Mindi aonde Senhora, serpente Princesa, um amor assim violento Ponto na Semaua É o avesso de um sentimento Oceano, sem água Ondas, desejas da vingança Nessa mês de natureza Morte forte, sem esperança Contra a tua dureza Tua dureza Princesa, surpresa Você me abraçou Serpente, nem sente Quem me envenenou Senhora, e agora Mindi aonde eu vou Senhora, serpente Princesa, um amor assim delicado Meu homem Todos tenham ouvindo Se envenenar Dá, não Estar na alegria Você pensa que eu tenho tudo Porque o vazio me deixa Deus não quer que eu fique duro Me suprir peste queixa Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, nem sente Quem me entende não Senhora, amiga Senhora, amiga Pa-pa-pa-pa Música Música